Perto de tudo. Colégios, comércio, centro da cidade, praça, bares e serviços. Pensado na sua fase de vida. Apartamentos com dois ou três quartos. Todos com suíte, varanda gourmet e duas vagas de garagem. Gardens com terraço privativo e coberturas duplex com dois e três quartos em um grande terraço gourmet. Conheça o apartamento modelo no residencial Alfredo Laje. Um empreendimento com a qualidade de 55 anos, aeque com gel. Com entrega garantida para 2024. Agende sua visita com nossos corretores.